E claro, mas não, se evidenciando umas vezes pra vocês, trazer umas videozinhas aqui da capital do clã, né? Então eu vou mostrar como é que tá a nossa, aqui tá o cálculo, tá? A gente tá na lendária, né? Acho que é a nossa segunda semana na lendária. Agora a gente não sobe tanto troféu quando ganha, né? Mas estamos ganhando bastante XP do clã, né? E eu tô conseguindo ocupar o nosso clã aqui, mano, que foi por muitos anos level 7, já tá level 9, né? Esse XP do clã tá dando uma fortalecida, ó. Aqui falta 2 mil, né? Pra gente conseguir. Mais 3 semanas, né? Essa e mais 2 a gente já consegue o papo level 10, aí já desbloqueia tudo, né? Que tem aí no clã. Então esse XP aqui, né? Tá ajudando monstramente. No começo era 200, quando a Supercell lançou, agora botou 800. Ótimo, tá? E aqui também a gente tá na posição 21, né? A gente vem caindo posição, né? Sempre. Mas acho que é porque a gente tá bem upado também, a gente tá cada vez pegando clãs mais upados e a gente acaba tendo que fechar com mais ataques, entendeu? Então vamos ver como é que tá aqui, ó, nossas informações aqui, os nossos ataques. Só 23, 21, 20. Esse 23 aqui que foi um pouco mais puxado, né? Esse clã da campeão 3 aqui, tá? Então eu não cheguei a atacar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a nossa pedreira do golem, que é o que a gente tá upando, tá? Então vamos upar primeiro todos esses 5, não, esses 6 aqui, né? 3 artes de foguete, 3 arco colossal aqui. E depois nós vamos, provavelmente, começar aqui pelos canhões, bestas e tal. A ideia é deixar esse aqui maximizado, tá? Basicamente é o foco, tá? E a gente já deixou também o penhasco maximizado, que eu fui primeiro, tá? Nós deixamos o penhasco e nós deixamos também o parque dos esqueletos maximizado. Vamos ver se isso tá dando certo. Vamos ver como é que tá as defesas aqui, ó. 25, 20... Nossa, esse clã fechou com 20, véi. Nossa, os caras são mito, véi. Como é que eles fecharam com 20 aqui? 2 aqui, 2... Ah, não, 3. 3 do penhasco, 2... 2 aqui também. Será que vieram com uma estratégia nova? Nossa, fecharam 4 aqui. Deixa eu ver o que eles estavam fazendo aqui na nossa oficina. Vamos ver. É, vieram com um ROG... É, vieram com a estratégia padrão. ROG com cemitério. É muito difícil segurar esse negócio, porque a gente tá upando os distritos, tá? O nosso penhasco e o parque dos esqueletos já estão full. Por isso que tá caindo com 3. Esses aqui não estão. É por isso que os caras estão fechando com 2. O campo dos bárbaros fecharam com 2 o campo, mano. Nossa, puxado, véi. Ah, vieram com super balão aqui no campo. Vieram com super balão e esqueleto, ó. Entendi. Não vieram com ROG, porque aqui tem muito gigante, né? Ah, agora tudo faz sentido, mano. Cadenciaram. Mitando com super balão. Mano, esse aqui a gente precisa do pau, o campo dos bárbaros. Tá tudo level baixo, tá vendo? As defesas estão fraquinhas. Aí o cara conseguiu fechar com 2. Com super balão e esqueleto, mano. Vou começar a usar mais isso aí, mano. Curti. Porque esse aqui é o distrito que é mais vulnerável pra super balão, né, véi? Ah, depois ele pegou com arqueiras ali e cadenciou na parte final. Ó. Aí jogou mais esqueleto e focou mais no daniar e petezou, mano. Monstro. Então, esse clã fechou com 20. Já faz tempo que a gente não pegava um clã que sim conseguia fechar com tão pouco, tá? Mas vamos ver. Aqui registro de defesa. É, foi esse mais que mitou, né? Mas a gente tá upando de pouco em pouco. Tá vendo os dois que estavam full e esses caras tiveram que usar 3 ataques. Que é basicamente o meu objetivo, né? Então eu sei com relação ao nosso pico. E agora eu vou lá pra um outro clã porque eu quero mostrar alguns ataques nível extremo que rolaram lá, tá? Quero dar uma certa fortalecida lá no clã deles. Safe. Eu tô aqui no clã Brasil, tá? Aqui aconteceu um nível extremo, coisa que eu nunca tinha visto ainda, tá? Então eu queria agradecer eles me disponibilizarem aqui pra vir gravar, tá? Então eu vou até fortalecer. Eu vou doar aqui no pico deles. Vou doar aqui no fites de cura, que é o que dá prioridade aqui, ó. Vamos doar aqui, ó. Pronto. Então o Panacura, monstro, tá? O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito louca aqui porque eles enfrentaram um clã que fez 109 ataques aqui. Fizeram 109 ataques no pico, velho. Vocês já viram isso aqui, mano? Tem alguém do clã Brocadores aí, mano? O que vocês estavam fazendo, mano? Que vocês usaram 109 ataques pra fechar esse pico, velho? Como que aconteceu isso aqui, mano? Vamos ver o parque dos esquerdos. Usaram só 4. E era um chinês. Entendeu? Chinês monstro. O que o chinês fez aqui? Vamos ver. O chinês fez, meu Deus, barco com duas fúrias. Vê que loucura. O cara meteu barco e duas fúrias aqui, velho. Vê? Ó, deu certo. Fechou com 4, né? Foi o cara que teve o melhor desempenho aí, mano. Nossa. Acontece quando tu vai assim pros outros clãs, o pessoal faz umas coisas meio aleatórias, né, mano? Não sei se no clã de vocês é assim, se vocês levam a sério o pico. Eu, particularmente, tô levando a sério, né? Mas aí os caras, ó. Entendeu? Aqui nem teve planejamento. Ó, só que loucura, velho. Solta um barco, outro barco, velho. Mete o louco lá em cima. E o cara acabou fechando com 4 ataques, né? Esse tipo de... Esse aqui tem que fechar com 2. Esse aqui cai com 2, né? Você consegue fechar com 2, com um rogue esqueleto. Ou alguma variação assim. Talvez até balão com esqueleto. Ou com cemitério, na verdade, né? Então, dá pra fechar com 2. Aí depois ele fez o quê? Depois ele... É, ele fez isso aí. Os 4 ataques foram isso e fechou, tá? Então esse aqui foi até que... É, foi ruim, mas não foi tão ruim, né? Esse aqui fecharam com 10. Como isso? Ah, os caras meteram 39 super bárbaro, mano. Que que é isso, velho? O que que é isso, velho? O que que é isso, mano? Que drop esse? Ah, mano, os caras tão zoando aqui, velho. Não é possível, mano. Será que... Nossa, mano. O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Não sei, mano. Jogou duas curas. Parece um bote jogando. Será que é um bote, mano? Será que é algum robô, alguma coisa, velho? Não, acho que não, velho. Vamos ver, de novo. Ué, ó, de novo, velho. Ih! Ué, é um bote isso aqui, mano. Não é um bote esse negócio aqui, velho. Fez a mesma coisa no outro ataque. Os dois ataques foram iguais, mano. Soltou na mesma posição. Ih, aí tem, hein. Não, acho que muito estranho isso aqui, mano. Essa eu não conhecia, mano. Bote de... De... De capital? Vamos ver. Ó! Ó lá! Igualzinho, mano. Nossa, mano. Que... Que bagulho estranho, velho. Que que é isso, mano? Sei lá. Que doença, mano. É um chinês, mano. É um monte de chinês. Ó! De novo. Todos os ataques foram assim. E na mesma posição... Ah! Isso aqui é um bote, velho. Isso aqui é alguma coisa que o cara tá usando aqui, mano. O pior que é ruim, né? Quem que usa esse negócio pra fazer isso, velho? Meu Deus, mano. Agora tudo faz sentido, velho. Ó! Todos os ataques iguais, mano. Ah! Ele jogou um pouco mais pra frente, ó. Bugou aqui agora o negócio, velho. Meu Deus! Deixa eu ver o que... Quem que fechou aqui, mano? Foi um chinês aqui, mano? Fez tudo isso em todos os ataques, mano? Com um monte de conta diferente. Acho que ele entrou no cão e fez isso aí, velho. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ver. É? Meu Deus do céu! Que loucura, hein, mano? Nossa, mano. Essa eu não conhecia, mano. Não sei se vocês já tinham visto um negócio desse. Mas eu, particularmente, nunca tinha visto esse negócio, velho. Vamos ver. O cara que fechou foi ele mesmo, ó. Aí já não tinha mais vila, né? Que doença, mano, ó. Meu Deus! Tá, deixa eu ver. Será que fizeram isso em todas, mano? Por isso que usaram cento e poucos ataques. Esse aqui foi doze. É? Aparentemente esse chinês louco, mano, ó. Ó. Ele faz isso em todos os ataques, mano. Meu Deus do céu, mano. Que loucura, né? É, deixa eu ver se teve algum ataque mais normal. Foi tudo isso, mano. Foi tudo isso. Ó, esse aqui o cara usou doze aqui. O cara usou vinte e nove ataques. No penhasco, mano. Esse chinês. É o mesmo cara, velho. Ó. Ó, esse aqui, mano. Não tem nem replay, velho. Bugou. O cara bugou o jogo, mano. Tudo oitenta e cinco por cento. Deixa eu ver esse aqui. Ó, a mesma coisa. Ó, solta tudo ali. Só que tem drag, né? Aí não consegue fechar, ó. Ó, meu Deus do céu, mano. Ele solta tudo ali na mesma posição. Deixa eu ver qual que ele conseguiu pegar um pouco mais de percentual aqui, mano. Esse aqui ele conseguiu, ó. Ele tava com oitenta e cinco e do nada foi pra cem. Ah, foi em outro cara. Ele fez alguma outra coisa diferente. Porque ele viu que ia ficar oitenta e cinco pra sempre. Ah, ele mudou. Aí veio outro chinês. Ah, é um... É um time. Entendi, aquele cara ficou soltando o bárbaro. Quinhentos ataques. E não conseguiu nem um por cento. Todo mundo ficou morrendo. Aí veio o cara e fechou. Ah, então são... É um time, mano, de chinês, mano. Ó. Aí o cara fechou. Aí é uma estratégia com dois barcos. Mas esse aqui aparentemente o cara atacou normal mesmo, né? Então parece que foi algum tipo de doença. Meu Deus, mano. Impossível esse aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa. O que é isso, mano? Ó, vamos ver, velho. Ó, soltou todo mundo aqui, as curas. O pior é que é um negócio ruim, né? Geralmente os caras usam esse negócio pra ganhar vantagem, né? Pra ter vantagem. Esse aqui não. Ele usa pra ter desvantagem, velho. Entendeu, velho? É o contrário. Nossa, que negócio horrível, velho. Não ajuda em nada esse negócio aqui, velho. Tá louco, velho. Será que... Ó, 20 ataques aqui no pico, velho. Vê que doença, mano. O cara ficou dando, ó. 44, 44. Aí fizeram um ataque diferente. Aí vem outro chinês louco aqui, ó. Ah, não. Ó, aquele... Ele é alta e doença do pico, ó. Meu... Nossa, mano. Meu Deus do céu. Que doença esse aqui mesmo, meu Deus. Impossível. É. Foi tudo isso. Por isso que o cara fez cento e poucos ataques. Eu vim aqui pra ver os ataques. Achei que era no BIS e tal. Mas não. Não é no BIS não, velho. O cara tá usando algum programa, alguma coisa, mano. Sei lá o que que é isso. Que doença, hein. É. 109 ataques. Umas cenas fortes e extremas. E... Deixa eu ver como é que tá o pico aqui dos caras do... Do Brasil aqui. Vamos ver, mano. Pico dos caras do Brasil aqui. Tá um... Ó, esse aqui é o pico deles, mano. Ó, minha casa tá ali, mano. Mostro. Olha eu aqui, velho. Nossa, essa conta eu nem fiz rei de ainda, mano. Minha casa tá fortalecendo. Deixa eu organizar minha casa aqui, personalizar. Ó, esse velho do... Doença aqui, mano. Pronto. Deixa eu ver como é que tá o nível de pico aqui deles. Tá... Canhão tá 4, 4. Bombas aéreas 4, 5. Posto do Super Gigante. Super Dragão 4. Atilha de Foguetes nível 5, mano. Tá mostro isso aqui, hein. É. Aqui, o ideal seria fortalecer o pico, né. Ou se eles querem o pau com distrito. Deixa eu ver. Se poderia o pau... É o penhasco, é o principal, mano. Já começa a cair com 3, 4, entendeu? Ou então, né. Começa a cair com... Com 100. Com 109, mano. Meu Deus. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, né. Comentando essa doença pra vocês. Negócio que eu nunca tinha visto aí. Uma parada meio sem as fortes. E... Só lembrando. Quem quiser me acompanhar no Brasil Estásio do Clash Minho. Deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever no meu canal secundário. Lá pra dar aquela fortalecida. Também meu código. Meu código marinal. Você pode ativar aqui na loja. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá. Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau, tchau.